E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Dada Hunt. E rapaziada, mano, hoje o boi tá louco, hoje o boi tá louco, o boi vai ser pra vocês. Segura o boquinha, segura o boquinha, boquinha, vem. Mano, hoje o desafio é o seguinte, eu comprei um boi inflável, tá ligado? E quem aguentar ficar mais tempo em cima desse boi, vai levar pra casa nada mais, nada menos do que 500 reais, rapaziada. É isso mesmo. Hoje o grande desafio é quem ficar mais tempo em cima do boi inflável. Touro inflável. É, só que eu... Touro inflável. É o touro. É mais bonito até. Touro. Touro de Lamborghini, entendeu? É, boi é outro bicho. É outro bicho, tem nada a ver. Esse aqui é o... Touro. Touro. Boi é outro. Touro selvagem. É, touro selvagem. É, mano. Rapaziada, esse brinquedo aqui... Como que é o nome dele? Boca? Boquinha. A gente apelidou ele de boquinha, mas o cabelo dele é... É, é, é do boto. Rapaziada, quero ver quem vai conseguir, então, montar... No Bruno. No Bruno, mano. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Vamos. Entra cá, todo mundo. Vamos tirar daqui. Você vai participar? Como vai funcionar? Você vai chacolhar? Não, na verdade... Só subir nele. Só subir e ficar. Eu acho que é só subir e ficar. Eu não sei como funciona. Vamos testar agora? Eu vou testar ele agora, mano. Eu nem montei no bicho. Já quero fazer um desafio. Vamos testar. Rapaziada, eu puxei o rabo do bicho. Dobrou. Mano. Será que eu já pulei muito? Vai longe. Ai! Dá pé, galera. Vai ser difícil, mano. Mano do céu. Como que faz aí? Pra... Tipo, tem que ficar aqui parado? Ou o povo... Você não pode colocar a mão. Você coloca as duas mãos aí no meio. O que é que é que é que é que é esse, viado? É? O que é que é esse? Hã? Tá, pega aí. Tem que ficar mais tempo. Tem que ficar mais tempo. Ó, estabilizou. Estabilizou, começa. Montou o bicho? É isso? É isso. Mano, é muito complicado. De verdade, não. Felipe, pode ser. Você tá com o limite de um certo de boizinho. Segura desse lado aí, cara. Vou deixar pra gente abrir. Vai, Felipe. Tá, montou. Ó, tá segurando, ó. Porque se eu soltar aqui... Vai, vamos soltar aí. Vai, vamos soltar aí. É tipo isso. É tipo isso. Você vai fazer assim, ó. Não, não é assim. Não é assim, mano. Não é assim, mano. Não é assim, mano. Não é assim, mano. É, mano. Ah, mas daí é sozinho não dá. Não, aí eu faço aí você. Vai ser isso, né? É? Ó, vai desse lado com os dois. Então, vai. Pega o cruzão. Vai, três, dois, não. Vamos dançar, vamos dançar. Vamos dançar, vamos dançar isso, né? Vai, três, dois, um. Mano, é tipo isso? Mano, o que você tá brincando? Vai, vai, vai. Mentira. 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 E aí, vai? Tipo, já caiu. É tipo isso. Mano, então é isso. Basicamente, a pessoa vai montar no toro, a gente vai mexer e a pessoa quer aguentar mais. Vai levar 500 reais pra casa. E, mano, tudo isso por causa da... Blaze! É isso mesmo, mano. Eu vou explicar pra vocês como funciona a Blaze. e, mano, partiu pra esse desafio. Bom, rapaziada, antes de começar o vídeozão pra vocês, quero apresentar o site da Blaze. É um site pra maiores 18 anos e jogue com responsabilidade, demorou? Não vai jogar com aquele dinheiro lá que você vai pagar o aluguel. Não, joga com aquele dinheiro que você não vai fazer nada com ele. Você vai comer uma pizza, mas você não quer engordar, tá ligado? Joga na Blaze pra se divertir. Manja. E com o dinheiro que você ganhar, mano, você compra duas, três, quatro, cinco, seis pizzas, meu parceiro. Porque hoje eu vou ensinar a vocês o novo modo da Blaze. Que é o limbo, mano. O limbo, ele tá pagando demais. É o novo jogo da Blaze. E o que eles querem? Que as pessoas joguem. E como que as pessoas vão jogar? Eles pagando mais, tá ligado? Eles estão, mano, entregando. Tá dispunindo dinheiro pra vocês. Então é isso, mano. Vou mostrar pra vocês como que joga no limbo. E vem com o pai, que o pai é monstro na Blaze. Vocês estão ligados? Ó, aqui na minha quantia eu tô com 6.480 e eu vou jogar agora o limbo com vocês. Aqui na minha quantia, rapaziada, eu vou colocar 500 reais, fechou? No multiplicador, 40. O que que vai acontecer agora? O aviãozinho tem que subir mais 40 vezes, que foi o que eu coloquei, entendeu? E ele vai multiplicar meu dinheiro em cima disso. Então é isso. O aviãozinho, querendo ou não, tem que ir lá pra lua. Lá pra... Tá ligado? Então vamos lá começar o jogo. Ai, perdi. Perdi. Ô, meu Deus. Perdi. Ganhei 97 vezes, meu parceiro. Vem com a Blaze, rapaziada. Eu sabia que eu não ia decepcionar. Chama, mano. Ah, eu tô com 24.481, mano. Cê tá doido. Tá vendo, mano? Falei que tava pagando. Sim, mano. Limbo tá demais aí. O novo jogo da Blaze. Tava na lista de espera. Todo mundo queria jogar. E agora tá lançado, tá ligado? Então, vem com a Blaze. Tem vários outros jogos também. Tem Crash Double Minus, tá ligado? Esses jogos, mano. O Crash, por exemplo. Mano, é um gráfico que vai subindo e multiplicando o seu dinheiro e você retira o seu dinheiro antes do jogo crashar. Você fazendo isso, você vai ganhar sempre na Blaze. Demorou? Um Minus. Ele é tipo um campo minado. Tem várias bombas e vários diamantes. Enquanto mais diamantes você pegar, mais você vai ganhar. E se você fizer isso, meu parceiro, você vai ganhar na Blaze. Você vai comer 10 pizzas que você quiser. Tá ligado? Você ganhando todinho o seu dinheiro. O que você vai fazer? Mano, o que você quiser. Vai cair na sua conta. Usa meu código LEO2022. Demorou? E vem pra Blaze, rapaziada. Ah, tava quase esquecendo. Depois que você fazer o seu cadastro, colocar meu código, você vai ganhar bônus. Faz o depósito no modo Pix. Cai rapidinho. Na hora. Demorou? É isso. Valeu. Partiu pro vídeo, mano. Vai, bora. Então vai, então. Vem, dois, um. Falta o tempo. Calma. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, Nã. Vem, Nã. Vem, Nã. Vem, Nã. Vem, Nã. Ah, ele pode ser o último. Ah, tá deixando por isso. Então vai, até que é o último. Vai, vai. Dois ou um. De novo, é complicado lá. Então vai, para, para. Já quem pôr. Já quem pôr é mais fácil, vai. Vai, já que... Vai, vamos ver quem vai ser o primeiro, então, Jock. Vem, pô. Puta que lamella. Eu primeiro. Eu primeiro. Vai. Vai. Eu nunca ganho. Só quem acontece é, parceiro. Ninguém. Dois. Opa. Ninguém. Ninguém. Não. Ninguém. Não. Eu tava de papel, Viola. Quem pôr. Ninguém. Pôr. Opa. Pera aí, quem ganhou? Seis dois. Seis dois já estão. Já ganhou. Seis dois já ganhou. Seis dois já ganhou. Já. Quem pôr. É, eu sei primeiro. Você tá com o segundo. Você é o terceiro. Eu sou o segundo e eu sou o terceiro. Eu sou o quarto. Eu sou o quarto. Renan, você é o primeiro. Vai. Renanzinho vai de Aquaman. Fala que eu comprou, Renan. Vem. Não quero gastar muito água. Vou cuidar depois. Ai, que água gelada. Não quero cair. Mano, essa água tá gelada. É oito segundos igual coisa ou não? Não. É quanto mais aguentar. Tem alguma regra, alguma coisa? Tem. Que eu sou o primeiro, velho. Não vou cair. Não segura no chifre do Bruno a regra. Eu tenho os pés. O pé é como que é, o vivo, hein? Chega a roseta nele. O pé é em cima da boia preta. Não pode ficar com o pé na água. Chega a roseta no bicho. Ah, eu vou pular aqui já que você for. A GoPro não tá tampada, né? Não. Não, tá entrando na água dentro. Ai, meu Deus. Ajuda, irmão. Ajuda. Já tá gelada. Tá gelada, velho. Nem espero fazer com o dia a noite. Tô só rachando a tarde inteira. É. Abriu a bordeira e fica quente. Vai. Carro, vai, vai. Com uma mão só ou como que é? Com uma mão só. Fironômetro. 3, 2, 1. Abriu a bordeira, velho. E já... 2 segundos. Deu 2 segundos. Vai bater a cabeça? Batei foi a mão aqui na quina. Ainda bem que eu tava de oxigênio. Ia morrer afogado. Abriu a porteira, o peão é de Siqueira. Um tono bom é a Chiquinha Fia do Seu Madruga. 1 e 3 e 2. Vai, peão! Segura, Maria Chiquinha. 2 e 45. 2 e 45. Quem ganhou 3? Quem ganhou 3? Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Estão de cuidado é pôr. Carro, mãe! Espera aí, tem que estabilizar primeiro. O boi que ele monta hoje se chama Barreto. Carro, carro, carro. Nossa, quase rasgou a canela aí no negócio. Nossa, tô subindo. Carro, carro, carro. Pera aí, não empurra não, viado. Não, não, tô segurando. Vai, puxa eu aí. O peão se chama Telecoteco. O boi que ele vai montar se chama Barreto. O famoso! O famoso! 3, 2, 1, 4! Aô, Porto Rico, tamo chegando! Matalete! 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 O peão é o Felipinho PSBK! O brabo do remate! Não tem fogo! O boi que ele vai montar se chama Barreto! 2 segundos é bastante tempo! Vai, Felipinho! Vai, Felipinho Chifrudo! 3, 2, 1! Valer! E por a boi! Ele é o campeão! Ele é o campeão! Mas ele pegou um boi remapeado! Então vai! Ele cai, caia! Imagina que ele não tem essa. O peão Felipinho sofre uma penalidade. Vai ter que voltar nas voltas. Vai, três, dois, um. Vai piloto Felipinho, o boi é remapeado. O touro Barreto já tá brabo, tá estressado. Ele é mestre em artes marciais e ainda anda armado. Ele é perigoso, o nome dele é Anderson Mosca, da pataia. Tá passando? Tá valendo? É, calma, calma, calma. Pode ficar assim ou a fila da mãe? Pesando 50 quilos. Porque tá muito luxo mesmo, por isso não tá aguentando. Pesando 60 quilos, 1 metro e 15, olha os quadros. Tchau, ozinho tá sequerado. Não tava valendo ainda. Vamos? Não. Cabeçada. Ai, caralho. Vamos lá. Cuidado. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Mano, esse bagulho aqui é o brinquedo mais fajudo que eu já vi na minha vida. É o brinquedo agora. Vem aqui, vem aqui. Se apresenta aí. Se apresenta aí, vai, vai. Pesando 90 quilos, o tonho da lua. Vamos lá, Tioze, moleque doido. Segura no Barreto. Vai, segura aqui, Tioze. Já se solta. Já. 3, 2, 1. 5 segundos. Agora inédito, o peão Gabigol. Pesando 200 quilos agora pela primeira vez na televisão brasileira. Agora inédito, o bagulho escoca. Agora inédito, o bagulho escoca. E aí você pegou isso? Porque eu tava quente, viado. Pela primeira vez no YouTube brasileiro. Um hipapótamo montando em cima do Barreto. Vai morrer a porrada aí. Xeninho ganhou. Uou. Não, uma bateria só. Vai acabar a bateria aqui. Rapaziada, confesso que eu acho que esse brinquedo era... Mano, confesso que esse brinquedo é legal, mas... Não valeu o que você pagou. Não valeu o que eu paguei não, mano. Quanto você pagou? Você não vai custar. Então conta. R$70,00, não? R$70,00. R$480,00 esse negócio. Mano, R$480,00. Pô, é muito barato, mano. Sabe por quê? Um retrato do Barreto assim ia ficar muito mais caro a escultura dele. Mano, mas de verdade, eu acho que ele é pra criança e eu não vi. Tipo, uma criança, mano, brincaria de boa nesse bagulho. Tipo, sabe quando os pais brincam de boa? É que eu não quero fazer isso. Não quero fazer milagre, né? Milagre. A cara é pro pé. Tá vendo como uma criança se diverte com o negócio? Olha lá. Desse tamanho ainda é bobo. Vai lá. Gente, então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo... Ô, cadê o James? Vou dar premiação. James! Tô aqui, cara! Vai! Pra você, R$230,00. Parabéns, James! Obrigado, mano. Eu só tenho esse dinheiro aqui agora. Gente, é isso. Esse é o desafio do Touro. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Valeu, falou aí. Puxa o rabo e dá um beijo. Tchau. 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 Tchau.